Grande reportagem apresenta... Há pessoas que dizem que é de mau tom gozar com cancro. Eu acho que é de mau tom o cancro querer matar-me. Que cancros nos afetam mais? Para 2020, prevemos que duplique a taxa de incidência de cancro do cólon. Há diferenças de norte a sul? Cada vez vivemos mais e a idade é um fator de risco para desenvolver cancro. Os estudos existem, mas estaremos a projetar devidamente o futuro das doenças oncológicas em Portugal. O doente não quer ser operado ao pé de casa. O doente quer ser operado no sítio que tem mais experiência naquela tipo de doença cancerosa. O Mapa do Cancro. Quinta-feira, no Jornal da Noite.